Fala galera, eu sou Guilherme Trindade, mais uma vez estamos aqui no canal RTF e o assunto escolhido para hoje, puxar manopla também é um treino, bora lá! Então galera, por que eu falo da importância do treino da manopla para quem está puxando a manopla? Por quê? Quando eu estou aqui com a mozão, você pode ficar que nem um as de pausa aqui e simplesmente deixar os braços abertos, ferrar com os braços do coleguinha e ferrar com os seus ombros também. Ou posso aproveitar esse trabalho da manopla, para quem está puxando é muito importante, não apenas para quem está batendo. Mas vamos botar o seguinte, eu vou ficar na minha base de luta o mais próximo possível e quando eu jogar o jab, eu vou trabalhar. Aqui eu trabalho a minha agilidade em defender os meus golpes, esquiva e movimentos de mão para fazer as paradas de mão e esquiva dos golpes do adversário. Então eu vou começar aqui a fazer como se eu estivesse fazendo um treino com a mozara, só como demonstração para vocês. Jab. Double. Double. Jab no final. Jab no clube. Dois. Sai fora. Mais um clube do final. É isso aí, Lex. Espero que vocês tenham entendido a interação que eu faço junto com a manopla. Quando ela vai desfilar o jab, é o mesmo trabalho que eu faço quando eu vou fazer uma parada de mão do jab. Quando ela vai botar o jab direto, eu paro direto, tiro os cruzados dela aqui. Então eu trabalho junto, eu trabalho aqui a minha mobilidade. Vamos supor que a gente esteja num combate. Então a mozara vai jogar o jab dela lá em mim. Se eu não estiver acostumado com agilidade para tirar essa mão aqui dela ou fazer a parada de mão aqui, ela jogou o jab, eu tenho que estar pronto para pegar e dividir com ela o movimento e sair. Então, ela vai jogar jab direto cruzado. Então eu joguei jab direto cruzado. Fiz com a manopla trabalhando junto. Se fosse no combate, na hora que ela jogasse o jab, eu vou olhar o tapinha para o lado para tirar o jab dela. Ela jogou direto, eu vou jogar o tapinha para o outro, mas continua aqui. Se eu pegar e ficar aqui, eu não aproveito esse movimento. Então eu vou trabalhar o movimento de forma firme, condicionada, trabalhando o limite de movimento do meu braço para que eu possa tirar todos os golpes dela, ajudar no treino dela e aproveitar isso para o meu treino para que eu tenha coordenação, velocidade e destreza. Beleza, galera? Espero que vocês gostem. Clique em gostei, inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo o que rola. Hoje a gente agradece a participação na mozara magalhães. Por hoje é só e até a próxima. Se você ainda não comprou essa camisa da Box School, acessa o link aqui, www.boxschool.com.br Garanta já a sua. Por hoje é só de novo e até a próxima.